No dia em que a Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, manifestou-se de forma clara e incontestável, a decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma conquista do Estado Democrático de Direito, da força das instituições e da própria Constituição. O poder da autoridade, tenho repetido isso com muita frequência, emana da lei. Hoje, extrapolar o que a Constituição determina é violar a democracia. Todos devem, vou dizer o óbvio, obedecer a lei e a Constituição. São os princípios do direito que nos garantem a normalidade das relações pessoais ou institucionais. Hoje, esses princípios venceram com votos acima da maioria absoluta na Câmara dos Deputados. E é diante dessa eloquente decisão que eu posso dizer que agora seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Devemos todos, e este é meu objetivo, é o objetivo do meu governo, nos dedicar a fazer um Brasil cada vez melhor. E eu reitero que, juntamente com minha equipe de governo, farei isso a cada minuto, a cada instante, até o fim do meu mandato. Nosso destino inexorável é ser um grande país. Portanto, é preciso acabar com os muros que nos separam e nos tornam menores. Portanto, é preciso acabar com os caras. Obrigado.